Tudo não passou de um sonho que eu quis acreditar Mergulhei até me afogar Faz ser duro te esquecer, mas não vou perdoar Esse dom Deus não me deu, não dá Me doei demais, é assim se a gente ama Muito além do que devia amar Reviver me traz dor no peito, amor reclama Por querer só quem me faz chorar Tudo que eu te dei, joga fora tudo que eu deixei Deixa quietos planos que contei, fecha a porta por onde eu entrei Esse é o meu olhar, na foto que a gente fez no mar Derrete a aliança que ficou, quebra tudo que foi desse amor Me doei demais, é assim se a gente ama Muito além do que devia amar Reviver me traz dor no peito, amor reclama Por querer só quem me faz chorar Tudo que eu te dei, joga fora tudo que eu deixei Deixa quietos planos que contei, fecha a porta por onde eu entrei Quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo que eu entrei Joga fora tudo que eu deixei Joga fora tudo que eu deixei, deixa quietos planos que contei, fecha a porta por onde eu entrei O que foi desse amor É assim se a gente ama